E aí minha tropa, como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão, suavidade? É mais um vídeo aqui pro canal, tá ligado? Chega deixando o seu like, que é uma coisa que ajuda demais aqui o canal. E assiste o vídeo até o final aí, mano. Ou sei lá, o máximo que você conseguir me aturar aí, mano. Vai assistindo aí. Outra coisa, mano. Se você quiser comentar aí nos comentários, tá ligado? Os comentários... Como o nome já fala? Comentários, né, mano? Então é pra você comentar. Então comenta alguma coisa aí que você quiser. Sobre o vídeo. Alguma dúvida sua aí. Que eu posso estar tirando sua dúvida aqui. Tipo, respondendo você, né? E é isso. Comenta. Deixa o like no vídeo. Me segue no Instagram, meu parceiro. O Instagram tá na descrição do vídeo. E estabelece na sua tela aí, linkzzeira. Com dois A no final. E é isso. Me segue lá. Manda mensagem. Eu vou te responder se você me marcar nos seus stories. E eu vou te responder se você mandar mensagem. Mas é mais difícil, entendeu? É isso. Cara, só fala. É isso, mano. E viajar. Queria pedir pra vocês aqui, né, mano? Não se importar com meus erros de rude. É... Vocês sabem que eu toquei de rude por dois ou três dedos, né? E eu tô, mano, errando demais. É complicado demais. Você não tá ligado? É porque eu fico com muita pressa, sabe? Eu não tive calma assim. Coloquei só uma função pra um dedo, tá ligado? Tipo, o terceiro. Eu não, mano. Já coloquei ele pra botar gelo, pra pular, pra agachar, tá ligado? Então, eu tô tendo um pouquinho de dificuldade com isso. Mas uma hora eu vou pegar o jeito. Então, me perdoe aí se eu tô errando muito rude nas clipadas. Sei que fica meio chato, assim, ver erração de rude. Mas... Eu peço pra vocês me aturarem, mano. É isso aí. Uma hora eu vou pegar o jeito desse rude. Vocês vão ver, tá ligado? Mano, esse vídeo aqui eu vim pra falar mais algumas coisas tops, tá ligado? Então, assiste o bagulho até o final aí. Eu sei que o título não tá um negócio muito... Sei lá, bom, né? Mas eu só coloquei o título Galaxy A10S. Ou A10S ou Galaxy. Não sei. Eu não sei se eu vou colocar aí no título. Mas o vídeo tem uma pauta da hora, tá ligado? É isso. Não tô brincando, é isso não. Tá ligado? Nossa, mano. Eu só falo isso nos vídeos. Meu Deus, velho. Tô metendo foco aqui no canal, né? Um dia sim vídeo, outro não. Mas tô sempre tentando trazer vídeos aí constantemente. É uma coisa que tá muito ruim, que você já tá ligado. Se alguém conseguir me ajudar aí, eu iria agradecer muito. É que, mano, eu já fiz de tudo, velho. E meu celular tá com a memória interna cheia sem ter nada, mano. Sério. O meu Galaxy A10S está louco, meu parceiro. Eu percebi que isso começou depois da atualização de sistema que eu fiz. Não é atualização de Android, só que é atualização de sistema. Aí eu fiz, tá ligado? Que pediu lá pra mim baixar, sei lá o que. Não era pra baixar nada, é só pra fazer atualização, mesmo. Aí depois começou a fazer isso. Então se pedir alguma atualização de sistema aí, mano, já fica senti aí que a atualização tá vindo meio roubada, tá ligado? Tipo, não tem nada, mano. Nada. Aliás, tem algumas coisas, mas não é algumas coisas que vai pesar isso tudo. E também tô percebendo que se você já grava um pouquinho, mano, já dá muita memória interna, mano. Papo 10. Grava uns 5 minutos, já dá umas gigas, velho. É sério, velho. Esse celular aqui dá meio louco, ele, mano. Até é bom, ele. Não sei se tá acontecendo com vocês, mas isso tá me atrapalhando demais fazer vídeo, mano. Papo 10 mesmo. Se tiver acontecendo com você também, comenta aí nos comentários pra eu ficar ciente, entendeu? Porque eu tô achando que é só comigo, que eu sou bem azarado com essas coisas. Não já tô 2 Prime, mano. Nem isso acontecia, mano. Não já tô 2 Prime. Gravava de boa até. Agora aqui no A10S, tá com esse negócio aí cansado. Meu Deus, tá chatão, mas tomara que a Samsung... Não sei se é a Samsung. Não sei. Tomara que alguém a gente sair, né? Pra nós voltar a focar aí no canal. E tá ligado, né, meu parceiro? Quero fazer uns vídeos aí. Focar no canal, né? Tô ligado. Até que não tá travando o A10S, tá de boa. Melhorou demais, tá ligado? Não sei o que aconteceu, mas não tá travando o engoltava. Mas em compensação, mano, melhora um erro e já aparece outro, tá ligado? Tipo, eles consertam a coisa e vem um erro mal nada a ver, que é o erro do espaço aí, tá ligado? Ficar cheio rápido e não ter espaço de armazenamento interno. Nossa, espaço, armazenamento. Não ter espaço no celular direito, entendeu? Sem ter nada no celular que ocupe esse tanto de espaço que tá aparecendo lá. E o pior, mano, sempre que eu tenho que fazer um vídeo, eu tenho que apagar o pacote de expansão do Free Fire, entendeu? Pra exportar o vídeo pra postar no YouTube. Se não, mano, não dá. Só tem uma gíria liberada. Aí quando eu apago o pacote, vai pra duas, entendeu? Aí sim dá pra exportar o vídeo. Se não, meu parceiro, esquece. Ficou sem vídeo aqui no canal. Meu Deus, tá muito chato isso. Propo 10. Eu acho que no GTA 2 Prime nunca aconteceu esse tipo de bug. Eu acho, não sei. Não tenho certeza. Talvez sim, talvez não. Mas quando eu tava usando o meu, não acontecia isso. De tá com armazenamento cheio sem ter nada no celular. Quando eu ficar com armazenamento cheio, é porque tinha algumas coisas, entendeu? Aí eu apagava e voltava ao normal. Mas aqui nem tem o que apagar mais, véi. Na moral, vou apagar o que agora? Não vou. Tem que apagar o Free Fire já já. Não dá, véi. Eu não posso apagar o Free Fire, porque o Free Fire é o... Tudo é o que eu mais uso no celular, né? Aliás, é a coisa mais importante que tem no meu celular. É o Free Fire, entendeu? É isso aí, mano. Samsung bug, você tá ligado, véi? O bagulho tá mó, mó, nada a ver, mano. Nossa, e eu errando aqui mais cheio do... Mais rude do que sei lá o que aí. Vamos ficar analógico aqui, né? Toma na cara. Ah, vê, maninha, véi. Mas é meio analógico, troca. Não dá, mano. Vou botar aqui um gelinho. Mas vocês podem ver que... Não sei. Que nota de novo com o meu gelo aí de antes pra agora? Vocês vão falar que tá a mesma coisa, vai ser somar o doce. Não dá, mano. É tipo, eu acho que melhorou o meu gelo, sabe? De antes pra agora. Mas tá mais rápido, tá mais bonitinho, né? Tipo, eu não gosto de coisa assim. Que efeito tá muito assim. Coloca muito efeito. Tipo, nossa, mano. Isso aí é muito bonito, sabe? Nossa, parabéns. Tipo, eu gosto de coisa normal. Mas só que o meu gelo tá muito padrão. E tava muito estranho pra mim, entendeu? Eu não tô falando de gelo padrão assim. Se alguém colocar gelo padrão é feio, não, mano. Tô falando de mim, de mim. Eu tava incontente com a minha jogabilidade. Aí eu resolvi colocar o gelo com o indicador. E tipo, tá até que saindo mais rápido, mais bonitinho, entendeu? Vocês entenderam aí o que eu quis dizer, né? Mas você vai de cada um, mano. O importante é que você tá feliz com a sua jogabilidade, entendeu? Se você tá achando que precisa melhorar em alguma coisa, mano. É só você buscar, entendeu? É isso. E tu comprei o barulho de fundo aqui, mano. Na moral, velho. O barulho de fundo tá tenso aqui. Mas espero que vocês entendem, tropa. Mas é isso aí, tropinha. É um vídeo diferente aí. Com vários assuntos, né, mano. Não sei se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Se vocês gostaram, mano. Comentem aí nos comentários. É lógico. Onde que o lugar tem pra comentar os comentários? Você vai comentar na onde, né? Deixa eu ver. Sei lá, mano. Já tô usando droga aqui. Tô zoando, tropa. Não use drogas. Conselho de... Conselho de quem usa essa ideia? Eu não use drogas. Eu não uso e vocês não devem usar também. É isso. Deixa o like. Mas é isso aí, seus lindos. Estou motivado pra fazer vídeo. Graças a Deus essa motivação voltou novamente. Espero que vocês me aturem aí pra assistir nos vídeos. Vou pesquisar uns conteúdos mais da hora, mais legal pra vocês assistirem, tá ligando? Vocês vão gostar, mano. Eu tava vindo um mensal nessa season. Tá ligado, hein, meu parceiro. Tô jogando muita sala aí, mano. Na moral, véi. Jogando umas 20 salas por dia. Pra você acostumar com o Rudy aí. E uma hora eu vou pegar o jeito e vou mostrar minha gameplay bonitinha pra vocês, entendeu? Então, perdoe aí mesmo pelas clipadas estranhas e as reações de Rudy. É... Eu acho que é o normal, né, mano? É pior, tipo... Seria ruim se eu não fizesse nem esse vídeo aqui. Mesmo errando o Rudy, eu tenho que fazer vídeo, tá ligado? Pior se eu não fizesse vídeo, tá ligado? Ficasse assim, ah, mano. Tô errando muito o Rudy. Eu vou nem fazer vídeo. Aí seria pior, né? Se eu ia ficar sem vídeo, tá ligado? Sem linciseira. Massante. Linciseira do mal. Ah, não, véi. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. É... Não tem meta de like, né? Importante é você deixar o like aí, porque... Eu não ligo muito pra esse negócio de meta. Importante é passar de 500 likes. Tá passando de 500 likes e nós tá insano aí, nego, nessa season. Aliás, passa... Não, mano. Tendo like é o que importa. É... Falei... Já falei coisa errada, tá ligado? É isso. Tamo junto, mano. Fique com Deus aí. Obrigado aí pelo apoio de vocês. E é isso. Foco, negão. Oh, oh, oh. Tchau, tchau.